É um desafio muito grande migrar para o mercado digital. Então, quando nós falamos, por exemplo, de 150 milhões de páginas em formato carta por mês, é um número grande. 11 anos atrás, essa empresa era completamente diferente. Nossa empresa fazia chapas para o mercado de impressão offset e em 2012 nós aceitamos o desafio de entrar no mercado de impressão digital. A Forma Certa conta hoje com 200 colaboradores, somos três sócios, e acreditamos que esse mercado está em constante transformação. Então, a Forma Certa sempre quer estar atualizada e quer estar liderando esse processo de transformação no mercado de impressão e, no nosso caso, especialmente no mercado de impressão digital. Nós entendemos que o mundo está mudando e, assim como o mundo está mudando, a impressão também tinha que mudar. E nós entendemos que a impressão digital era justamente essa mudança. Imprimir de maneira mais sustentável, imprimir de acordo com as necessidades dos nossos clientes, evitar estoque e ser mais sustentável eram as premissas. Na verdade, quando nós definimos nossa visão no passado, tudo começou como uma brincadeira. Então, se nós íamos ter um sonho, nós queríamos que esse sonho fosse grande. E a visão era ser uma das maiores gráficas da América Latina. E tudo começou como uma brincadeira, também começou com muito trabalho. E nós fomos superando todos os desafios para chegar hoje em um nível aproximado de 150 milhões de páginas em formato carta por mês. Hoje a Forma Certa está especializada em atender o mercado de educação. Então, nós atendemos o nosso cliente em todo o ecossistema, não somente na impressão de livros, mas também em todo o desenvolvimento de produtos para atendê-los. Nós atendemos também o mercado de editoras em todos os segmentos possíveis. Romances, livros técnicos, científicos e tudo o que o nosso cliente precisar para evitar estoques e para ser mais sustentável. Sempre que nós analisamos investimentos, nós pensamos em três pilares, que é a qualidade, a velocidade e a confiabilidade do equipamento. Bom, nós consideramos que os três pilares são importantes. É muito importante que o nosso cliente receba um produto com qualidade no final, mas para isso, e a gente conseguir esse volume expressivo de páginas, é muito importante que a gente tenha confiabilidade no equipamento, então ele tem que ter o menor número possível de paradas, e ele também tem que ser um equipamento que dê uma produtividade elevada. Então, por mais que nós sejamos uma empresa de impressão digital, nós somos uma impressão, uma empresa de impressão industrial, de escala industrial. Nós decidimos por ter três impressoras, porque dessa forma nós conseguimos fazer trabalhos diferentes, com substratos diferentes e com acabamentos diferentes. E claro, a gente não comprou todas essas soluções de uma vez, e todas as vezes que nós fazemos uma nova decisão, nós fazemos uma nova pesquisa de mercado. E nas três pesquisas de mercado que nós fizemos, as soluções foram o HP e o Hunkler. Sim, para escolher os acabamentos, e no caso escolhemos a Hunkler, um fator muito importante que nós acreditamos é também que ela tem a capacidade de entregar na ponta a qualidade que nós precisamos e também o tipo de acabamento que nós precisamos. Então, hoje os sistemas que nós possuímos na forma certa são capazes de entregar o livro sempre pronto. Então, aí a gente entra com papel branco de um lado em bobina, e do outro lado com o livro pronto, não importa se o acabamento é espiral, se o acabamento é colado ou se o acabamento é grampeado. Em todas as nossas soluções da Hunkler, nós temos uma integração, e com essa integração nós conseguimos garantir para o nosso cliente que o livro sempre estará completo. Então, sempre temos todas as páginas do livro, sempre paginado da primeira até a última, não importa quantas páginas o arquivo tenha. Então, isso vai garantir para o nosso cliente na ponta que ele sempre vai ter o livro completo e com qualidade. E para nós, sem dúvida, isso vai melhorar muito a parte de produção. É uma produção muito mais limpa e rápida. Na verdade, a forma certa já começou a sua trajetória com uma impressora digital, uma HP Indigo 700. Depois nós trouxemos uma HP Indigo 10.000, que recentemente foi substituída por uma HP Indigo 100K. A ideia é que com esse equipamento nós consigamos ter a mesma capacidade de produção para capas que nós temos de miolo. Nós também temos uma impressora Heidelberg, que vai atender as impressões de maior demanda e também demandas como impressão em Pantone. É muito engraçado porque algumas pessoas veem que nós temos uma impressora Offset e acreditam que tudo começou com isso. Mas, na verdade, nós começamos com o digital e somos hoje uma empresa de impressão digital que tem uma Offset. Então, essa seria realmente a nossa classificação. uma empresa de grande porte de impressão digital que tem uma impressora Offset. Bom, a importância da relação com os nossos fornecedores, ela é imensa. Inclusive, nós chamamos os nossos fornecedores de parceiros. Quando nós falamos de impressão digital, começando lá em 2012, que foi o nosso primeiro equipamento, nós tínhamos a dificuldade da qualidade, que depois foi sobreposta pela dificuldade com o formato e depois a dificuldade com a produtividade. Então, através dos nossos parceiros, e nós estamos muito sincronizados com isso, nós conseguimos superar todas essas barreiras e hoje a impressão digital, ela tomou uma escala totalmente diferente do que se podia imaginar há 11 anos atrás e hoje realmente uma impressão com escala industrial. Bom, nossa relação com a Hunkler é excelente. Como nós falamos sempre que vamos fazer um investimento, nós analisamos toda a cadeia e todos os possíveis fornecedores e por três vezes escolhemos a Hunkler, tanto pelo serviço de atendimento ao cliente, quanto pela qualidade do produto e qualidade do serviço prestado. Sim, é um desafio muito grande migrar para o mercado digital, então quando nós falamos, por exemplo, de 150 milhões de páginas em formato carta por mês, é um número grande. Mas imagine esse desafio em fazer 150 ordens de produção diferentes por dia. Então, essa decisão não é só baseada em equipamento, sejam eles de impressão ou de acabamento, mas tem todo um ecossistema que é necessário para tornar isso possível. A impressão digital, sim, é um mercado em crescimento e um mercado que é lucrativo. Sem dúvida, como qualquer outro mercado, é um mercado que tem desafios, mas nós acreditamos que o mercado de impressão digital é o que vai liderar essa transformação no mercado de impressão no Brasil e no mundo. Acreditamos que no futuro a impressão será cada vez mais sob demanda, então hoje nós produzimos para o nosso cliente de acordo com as suas previsões e com isso ele evita stocks, mas acreditamos que no futuro isso possa ser possível, inclusive, para livros de um a um e nós com certeza queremos fazer parte desse mercado e liderar esse mercado. Nós acreditamos que esse mercado continua em transformação e nós acreditamos que o cliente precisa receber a solução completa. Então, hoje nós temos todas as soluções de impressão, acabamento internamente e nós pretendemos no futuro levar mais soluções para os nossos clientes, como distribuição e outros fatores que possam ser relevantes para o negócio dos nossos clientes.